Aplausos Aplausos Uma menina e um menino e um dragãozinho Quiseram fazer uma corrida de carrinho O dragão ganhou e como prémio quis Que lhe ensinem a dançar como um bebê feliz Aplausos 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 Uma menina e um menino e um macaco sorridente Andam pelo céu num balão de ar quente Convidaram as nuvens e o sol lá no ar Para se juntarem e virem brincar Aplausos 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 Aplausos